Ela vem também com o chapéuzinho. Nem com o chapéuzinho, não sei se é a cavaleira ou não. Não percebo muito. Boa tarde! Estamos bem dispostos ou não por isso? Vamos arrebitar a alma, a alma só. Pode ser? Ora, uma grande salva de palmas para a Andreia, quem não conhece é filha dos Jogos Matins. Temos aqui atrás o mais novo, o Jorge Alessandro, o André Matos e o Homem da Viola, que se chama Jonas. Umas palmas para eles também. Bem, com todos os sons que se portam bem, não? Alfa. Ora, vamos lá, com umas palminhas à desgarrada. Pode ser? Porra, vamos lá... Vamos lá, senhor! Amém. 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 Viva o povo de Nascoreira e aos que de fora cá estão E umas palmas também peço ao nosso Raul Ramal Para ele é a festa, para ele é a festa Vimos o povo divertir, mas hoje a festa é a nossa Vamos pôr o povo a vir Se me queres divertir, nesta arte do cantar Diz-me, meu Jorge Martins, o que hoje tens para me dar Eu estava-te a observar, eu estava-te a observar Que a cantar sou um sobretudo, tu viesse mais despida Eu vim dessa mãe sobretudo, para te dar minha menina Em certas horas trago tudo Só dou aquilo que eu quero, só dou aquilo que eu quero Ah, estou prestando eles, que eu só te irei dando Venha conforme, conforme tu me dizer Canto aqui com prazeres Canto aqui com prazeres, nestes lindos arreiais Diz que só me dá o que quer Só me dá se não quiseres mais Só me dá se não quiseres mais Nas cantigas de mal dizer Com respeito a Samarra Vamos o povo interter Dizes que trago pouca roupa A Liliana tudo se acostuma Tu trazes roupa a mais Mas em pouco tempo Mas em pouco tempo fico sem mioma E certas horas até faz fuma Certas horas até faz fuma Dessa dia eu não me lamento Dessa dia eu não me lamento Sei que nunca és a roupa para nada És a roupa para dentro Terra de tradições É terra de tradições E a tarde está tão serena Vou a gostar do teu chapéu E ainda mais gosto da piana Ainda mais gosto da piana Cantiga e leva-se o vento E eu as miro sominho Lá por fora Imagino o que está por dentro Improvisa o talento Improvisa o talento Para as cantigas eu me presto Imagino o que está por dentro Que a cantar me manifesto Tens o chapéu amarrotado Falta saber se está sim o resto Com respeito a minha piana Com respeito a minha piana Nesta humilde desgarrada A piana está na cabeça Para tudo estou preparada Mas de mim piana não tenhas E não me perdoas nada Obrigado camarada Obrigado camarada Cantiga e leva-se ao meu costume Trazes a piana e dois palhites Ainda vais fazê-lo-me É que eu sou atento e vejo tudo Com respeito ao chapéu amassado É para manter a tradição Tu és extinto amarrotado Mas se a orinha for boa Depressa o resto fica esticado Agora teu chapéu é esticadinho Dás o corpo ao manifesto E tu só vemos mais logo A ver se está esticado o resto Para as cantigas eu me presto Para as cantigas eu me presto Que isto é uma riqueza Num São Paulo e dos meu amigo Diz-se que é sinal de riqueza Também vem dos tempos antigos A cantar nunca abdicou Só usava os fósforos Olha que a cantar não brinco Só usava os fósforos Quem fumava porque era rico Mas eu rica não sou Nem vi para cantar à toa O máximo que posso ser É uma rica pessoa Com respeito ao teu arrete A liliada não se atrapalha Onde há-nos tantos de vida aqui Que ainda vem cheio de palha Estilata para tringalha Estilata para tringalha Ou tal que lá concertina Não é palha Mas são pelos Do que eu tenho aqui por cima Que eu sou homem e fiel à mulher E não falho ao que prometo Tem pelo aqui Mas é louça Não é teu Seu é preto E que eu sou homem e fiel a mulher E como...